Basta! Basta! Enterrados giros pela opressão religiosa Corpos soterrados, vozes seguidas clamando do inferno Não há piedade, certeza consumada, morte decretada, vida escuridão Estão todos os corpos sento agora soterrados O alto chá e a dor são reais O medo e mais uma parte areia É terrível o que a intolerância humana faz Soterrados do inferno A HALF! A HALF! A HALF! A HALF! A HALF! A HALF! Ouq... Sua bondinha me causa Repugnância alimenta o meu ódio Destrói a minha esperança Essa porra um dia poderá voltar Se o que espera é reconhecimento Prefiro morrer esquecendo Se o que espera é reconhecimento Morte e esquecimento total Para os mortos estará O esquecimento Para os mortos estará O esquecimento total A CIDADE NUCLEAR Como sob a exposição Também para a multidão Sobe, chegam-me Quando você não esquecer Pois a gente é uma tinta Que a bomba do pé Mariana se for Uou, uou, uou Cidade fantasma Uou, 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 uou Uou, 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 cidade fantasma Uou, 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 uou Uou, 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 uou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL